Manhã na Band, oferecimento Oba Hortifruti Farm, a fazenda dentro da cidade. Apolax, banheiras e spas de hidromassagem. Guaranita Cibal, sabor sem igual, produzido com água mineral. Sábado, dia 15 de outubro, está no ar o Manhã na Band, com a apresentação de Mariana Felício e Lucas Sanseverino. Bom dia! Bom dia, gente! Dá pra gente fazer tudo isso, amiga. Gente, é muito espaçoso. Não tá acreditando. Gente, dá pra plantar bananeira, dá pra fazer tudo, amiga. A gente tava dançando aqui, vocês perderam isso. Sabe o que é, gente? É que esse é o novo estúdio da TV Band Vale. E a gente tá muito feliz, porque aqui no Colina Shopping, e ficou muito chique, né, amiga? Amigo, você ficou ansioso? Eu fiquei ansiosa a semana inteira. Eu confesso que eu tô ansiosa pra esse dia. Sabe por quê? Porque a gente mudou, pensa assim, a gente trocou a roda do pneu do carro com o carro andando. Então foi um desafio essa semana, se você em casa acompanha a nossa programação também durante toda a semana. Todos os programas, amiga, sempre tinham um desafio. Porque no fim das contas, a gente quer levar o melhor pra quem tá em casa, né? Com certeza, e tá lindo, né? E tá lindo, né? Olha que lindo que tá, gente. Essa mesa vai subir um pouco, viu, gente? Essa mesa tá gigantesca. Com a minha força da levitação, não deu. Mas tá linda. Eu vou subir ela um pouquinho, pra ficar bem altinha. Mas que delícia. Bom dia pra você. Bom dia, gente. Bem-vindo, viu? Tá animado, então, amiga? Muito ansiosa e animada. O programa de hoje tem tanta... Se você ver o tanto de convidados que tem aqui esperando pra entrar, pra conversar com vocês... Vai ter muito papo. Vai ser muito legal mesmo, né, gente? E o nosso WhatsApp, já vamos reforçar o WhatsApp, amiga? 12997134473. Tá aqui comigo, viu, gente? Manda muita mensagem pra gente. Que a gente vai espelhar. É, com certeza. Então pode mandar, tá bom? Você em casa manda. Manda fotinho de vocês assistindo a gente, que a gente gosta demais. Preenche o coração. É muito bom. É muito bom mesmo, viu, gente? Que bom, viu? Um beijo pra você que tá no YouTube assistindo a gente também. Olha quanta coisa legal a gente vai ter no programa de hoje. Solta pra gente, Vitinha. Vamos ver. No programa de hoje tem Fábio Marquez, apresentador do programa Cá Entre Nós. As notícias do portal bandivale.com. Dicas de saúde bucal com a OrtoVip, alimentação saudável pras crianças com o Oba Hortifruti. Doutora Camila Juliana no Fazendo Direito. A escritora Janaína de Figueiredo com o lançamento do livro Seu Tainha. Gabi Lacerda ajuda a montar a lista de convidados pro seu evento. As doutoras Maura Vieira e Mariana Volu com novidades pra beleza. Um bolo delicioso feito com a manteiga Bela Nata. A ONG Agente do Bem cuidando do seu coração. E Ronaldo responde dúvidas junto com a imobiliária predial São José. Prepara a mesa. Que o Manhã na Band começou. Agradecer o Oba Hortifruti Farm porque essa mesa está linda. Maravilhosa. E além do Oba também a gente tem Guaranita aqui que a gente já vai conversar com vocês. Guaranita civil. E também Sabor da Nata, Bela Nata, também a Laticínios Passa 4. Que delícia poder contar, né? Muito amor nessa mesa. Muito amor. Ai que delícia. A gente agradece muito os patrocinadores pra você em casa entender. Não é porque ficar fazendo merchan não. É porque eles acreditaram nesse projeto. E eles ajudam a levar pra você toda a informação que a gente vai ter hoje no programa. Então isso é muito legal. Isso é bom demais, né? Ai que delícia, bom demais. É muito bom mesmo. Bom, eu quero saber de você, Mari. É uma matéria pra você em casa ficar atenta, atento. Ai que vergonha. Carro sujo. Como você leva o seu carro pra lavar a cada, sei lá, sete dias? Não. Meu carro até também sai algum bicho. Mas eu vou te falar. Eu vou te falar que o meu carro também, por mim, ele não é a melhor coisa não. Porque a gente corre tanto no dia a dia. A gente pensa em, sei lá, limpar o chão da casa, né? A casa a gente deixa arrumadinha, né? E com quatro crianças. Nossa, é difícil. Se eu não tiro, cada vez que eu paro na minha garagem, se eu não tiro as coisas de dentro, vira um guarda-roupa lá dentro. É uma coisa doida. Imagina, que vai juntando, né, gente? Sapato de quatro filhos. Então, presta atenção nessa matéria, amiga, que é um puxão de orelha, é pra todo mundo. Eu sei disso. Ai meu Deus. Só pra aqueles, como o nosso produtor Marcel, que é bem assim, ó, de limpar o carro certinho. Não é, mas pra pessoas aqui, pessoas normais do dia a dia, a gente vai levar um puxão de orelha com essa matéria e o Vitinho vai soltar pra gente. Olha só. Com que frequência você lava o seu carro? Uma vez por semana. Duas vezes por semana. É, mas tem gente que até esquece, passa meses sem lavar. Mais do que um capricho, a lavagem do carro é questão de saúde. Um estudo britânico indicou a presença de bactérias nas áreas internas dos veículos. A informação mais preocupante da pesquisa, pra não dizer mais nojenta, é que o local que mais foi encontrado bactérias fecais é o porta-malas, justamente onde colocamos as compras dos supermercados, os alimentos que vamos ingerir, frutas e verduras. Por isso, é preciso cuidado e mais higiene. O principal risco acaba sendo uma intoxicação alimentar. É uma infecção aí do trato digestório, então causando náuseas, vômitos, diarreias. Só no porta-malas, os pesquisadores identificaram mais de 1.400 bactérias. Em segundo lugar está o banco do motorista. O câmbio aparece em terceiro, seguido do banco traseiro e do painel. O Fábio conhece bem essa história. Muita sujeira de pão, bolachas, frutas também que vai no meio do carro que a gente não tem acesso a aspirar. Para encontrar a sujeira escondida, ele usa esse pulverizador. Depois, o aspirador limpa o excesso. Mas tem coisa que só sai na bucha. Neste outro Lava Rápido, um simples detergente garante boa limpeza. Olha só o que sai numa simples passada de pano. Uma limpeza realmente detalhada e onde a gente começa a remover a sujeira. E o seu carro, hein? Será que passa pelo teste? Perfeito, gente. Olha só que situação. Eu falei, imagina o meu volante de mão de maquiagem que a gente vai ficando deixando o carro tudo verde. E a gente deixa geralmente as coisas no porta-malas. Até a gente vai fazer a compra, a gente tem que pôr tudo no porta-malas, né? Até porque se você ficar colocando coisa no banco de trás, você pode levar multa, porque não pode. Sim, não pode. É proibido. E olha, é o lugar que mais junta porcaria. Porcaria. Mas eu ia te falar, hoje o meu carro tá intacto. Olha, e você nem sabia que ia ter essa matéria, que a gente pôs de surpresa. Então, você vê? Hoje eu posso falar que tá um brinco. Aliás, gente, vamos falar de algo incrível. Eu tenho tanto orgulho aqui da Band Vale, por quê? Porque a gente tem vários conteúdos na TV e muitas vezes coisas que a gente não vê na TV aberta. Não é comum você ver. Como esse programa, que eu sou fã desde a primeira edição, desde o primeiro programa. Então, a gente vai conversar hoje com o Fábio Marquesi, que é apresentador do Cá Entre Nós, um programa que eu posso falar. Eu já te falei pessoalmente isso, né, Fábio? Já. Na TV, né? Primeiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Mas que legal ter um conteúdo tão rico na televisão. Hoje mesmo o nosso produtor tava aqui montando, tava ligado em vocês, aqui às 9 horas da manhã, e a gente tava ouvindo, né? Essa questão do empoderamento da mente, da gente também cuidar de dentro da gente, que muitas vezes a gente cuida do externo, né? Porque os outros vêm. Mas cuidar da alma é tão importante, né, Fábio? Então, eu quero começar esse bate-papo te parabenizando pelo conteúdo. Obrigado, obrigado, Mário. Obrigado, Luquinha. Sabe que a origem disso tudo foi muito por conta do programa que eu fiz com vocês aqui em julho do ano passado, que eu fiz uma entrevista online. Sério? Foi no Falando Nisso, não foi? Foi, foi, foi. Foi no Falando Nisso, é. E naquela entrevista eu já tinha passado pela segunda fase do pico pandêmico e durante a pandemia houve uma sensibilização muito grande que muitas pessoas e muitas pessoas poderosas, Mari, comandando grandes empresas, vinham conversar comigo durante a pandemia pedindo ajuda mesmo, totalmente perdido. E eu acabava até marcando horário, às vezes, para conversar com essas pessoas. E junto com uma aula de filosofia que foi criada, chamada Wine's Day, pelo Daniel Cassão, presidente da Ânimo Educação, ele, a gente fez toda quarta-feira discussões muito interessantes sobre filosofia com o professor Clóvis de Barros Filho, que inclusive foi o entrevistado hoje de manhã, agora, no programa K entre nós. Nessa conjunção de fatores, quando eu dei a entrevista aqui para vocês, foi, depois a gente veio aqui para a Band, começamos a bater um papo e criamos o K entre nós com esse objetivo de gerar a expansão de consciência. Foi, assim, um desafio muito grande, mas um desafio muito salutar e um momento muito oportuno. Então, para mim, é uma realização de propósito mesmo, Luquinha, assim, uma, Mari, é uma vontade muito grande. Isso é muito especial, né? Eu sinto aqui do programa nosso também, as pessoas me param na rua falando, nossa, é tão gostoso de ver, é tão natural, vocês falam o que vocês querem, é muito verdade isso, a gente fala o que vem no coração, na mente, é uma coisa programada e eu acho que é uma coisa do seu programa também, né? É, o programa, ele tem essa intenção de fazer com que as pessoas criem um pouco mais de interesse a respeito de temas que são bons para elas, são temas bons para elas e às vezes, Luquinha, elas não têm, elas nunca foram acordadas, elas nunca tiveram um gatilho para despertar isso nelas, mas está adormecido, assim, o programa, as pessoas às vezes falam assim, mas você fez uma análise, né, uma projeção para saber quais são, qual é o teu público? Sim. Cara, não, eu não, a minha percepção foi assim, eu quero colocar para as pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas querem e eu quero fazer com que aquilo que elas precisam se torne aquilo que elas queiram, aquilo que elas gostem. Então, você vai puxando e vai expandindo um pouco a zona de conforto dela, não tirá-las da zona de conforto, mas expandindo, então eu considero muito mais as pessoas, não como elas, como elas pertencessem, como se elas pertencessem a grupos e clãs, elas, dentro delas, tem camadas de evolução, então nós temos camadas de padrão vibratório que todos estamos aptos para poder ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu entrevistei o JP, o JP, ele tem um projeto incrível junto às favelas, então, é possível desenvolver consciência nas favelas, as pessoas que estão na comunidade têm interesse de expandir a consciência? Lógico que tem. Sim, com certeza. Isso daqui não é uma coisa só para um grupo ou para um outro grupo, a gente teve assim, algumas experiências de bate-papos aqui e a gente, apesar de conversar com incríveis professores de filosofia, com a professora Lucelena Galvão, o psicólogo Rossandro, agora o professor Clóvis de Barros, o Murilo Gan, que está trabalhando muito com essa linha também de expansão de inconsciência. Apesar dessas pessoas, elas terem uma cabeça muito diferenciada, o programa, ele gosta, ele também entrevista pessoas do seu dia a dia, pessoas para a gente sair, porque todas têm um potencial muito grande. Eu acho que todo mundo, a pandemia veio também potencializar essa busca, mas todo mundo busca um sentido interior, a paz realmente necessária para o nosso dia a dia e essa evolução, porque você aí de casa também, não sei se você acaba também sentindo isso, existe essa necessidade real da felicidade plena. Eu acho que todo mundo nasce com isso, de buscar essa felicidade plena. E muitas vezes a gente pensa que está fora, mas na verdade está tudo aqui já, né, Fábio? Tá. Isso que você falou é incrível. Muita gente, a gente brinca hoje, né? Você tem que fazer um download de inspirações, né? Então, por exemplo, Platão fala que o mundo das ideias é o que está em cima, aquela questão mais superior, que é mais uma projeção alquímica de algo superior nos comandando. Então, nós temos que fazer um download disso que já está lá em NERTE para a gente puxar no momento que você tem uma inspiração para isso. Eu gosto mais de pensar num upload. Ele está dentro de nós. Isso está muito mais inserido dentro da gente com um potencial muito latente, que a gente deixa adormecido. O Sócrates, Sócrates, ele falava, ele foi uma vez instado e foi provocado, falou assim, se eu colocar aqui um monte de presidiário, Sócrates, você consegue pegar essas pessoas, deixar uma semana você conversando sobre filosofia com eles, eles vão se tornar filósofos? Ele respondeu assim, a minha mãe era parteira, melhor, excelente parteira, só que ela nunca conseguiu dar luz para quem não está grávida. Tem um aspecto aqui que eu vou complementar o que Sócrates falou. Por isso que nós temos que gerar sementes. O programa cá entre nós é para plantar sementes e engravidar as pessoas de consciência, para que elas começarem a gostar daquilo que nós estamos falando sobre questões filosóficas. Durante toda a história, os grandes CEOs da época, reis, imperadores, eles sempre tinham do seu lado um filósofo para instruir. E eu perguntei para a professora Lucilena Galvão, aqui nesse estúdio, inclusive, semana passada, eu perguntei para ela, falei, professora, quantas vezes você foi provocada ou solicitada a sua presença para ser uma mentora de um grande CEO ou de uma grande companhia? Ela falou, nunca. Então a gente precisa, em todas as camadas, despertar esse interesse pela filosofia, não só pela vontade de você discutir e pensar de uma forma sem propósito, mas para você direcionar isso para aprimorar os seus negócios, aprimorar a sua vida, a sua vida familiar, afetiva, em todos os aspectos. Perfeito. Eu acho que assim, é um conteúdo, como eu comentei com vocês, diferenciado, que você vai ter aqui, então, todo sábado. Vamos fazer o convite? Você, ele na câmera 3? Tá bom. O pessoal acompanhar você? Vamos lá, Fábio. Caetro e nós, ele passa todos os sábados, às 9 horas, aqui na Band, na Band Vale, e a gente sempre entrevista essas pessoas, são pessoas que são desde filósofos, psicólogos e pessoas do seu dia a dia, com as suas profissões, no seu dia a dia, na sua rotina, mas para extrair delas reflexões que possam servir para vocês também ampliar a sua consciência e vocês criarem uma corrente do bem em prol do coletivo. Perfeito, parabéns. Que demais, né? Nossa, muito legal. E algo que você encontra aqui na Band, então, todo sábado para você, assim, acho que o bacana é a gente falar isso, né? Não tem custo, é porque geralmente para ter um conteúdo como o seu, a pessoa tem que ir atrás de um seminário, tem que ir atrás de um aperfeiçoamento, um curso, sei lá, mas agora na TV você tem essas sementes que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, incrível. E como uma palavra vira uma chavinha na nossa cabeça, impressionante, uma palavra boa no momento certo, como é sábio isso na nossa vida. Parabéns, viu, Fábio? Obrigado, Luquinha. Parabéns, Luquinha. É isso, obrigado, Mário. Conte com a gente, sempre que você quiser também divulgar algo de você, do seu programa, conte com a gente. Fica entre nós, venha sempre. Você sempre foi um grande apoiador, obrigado, obrigado pelo incentivo de vocês. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. A gente vai rapidinho para o break, mas tem muita coisa boa ainda, né, Mário? Demais, fiquem aí, a gente já volta. Na volta, dicas de saúde bucal com a Ortovip. E ainda hoje, alimentação saudável para as crianças com o Oba Hortifruti. E a doutora Camila Juliana no Fazendo Direito. Fica aí. Voltamos. Fala se eu não estou inteirinha de Guaranita. Está inteirinha de Guaranita. Eu vou pegar aqui, vou bagunçar aqui. Já põe, produção? Eu estou em Guaranita. Olha aqui, a Guaranita em pessoa. Que doce, ó. Olha aqui, ó. Está até em cima da gente aqui, ó. Amor e gratidão, Guaranita. Põe o plasma lá atrás, ó, Vitinho, para a gente conversar com... Gente, o que é legal da Guaranita? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem comentado uma empresa de família, familiar. 62 anos. Gente, 62 anos é muito tempo, né, amiga? Muito tempo. E é tão gostoso. A gente vai na feira. Qual que é o melhor acompanhamento para o pastel? Guaranita. Você vai fazer uma pipoca em casa? Qual o melhor acompanhamento? Eu fico impressionada. Às vezes eu coloco no Instagram, eu tomando um Guaranita. A galera, nossa, adoro. Desde pequeno eu tomo com pastel, com pipoca. É sabor de infância, é sabor de família. E a gente tem esse prazer de ter a Guaranita aqui, que é produzido, gente, com água mineral. Tem noção do que é isso? É um cuidado para você e para toda a família também, né? Não é todo refrigerante que é feito com água mineral também, gente. E a gente fala com muito orgulho também desse sabor sem igual. Quero lembrar também da Guaranita o seguinte, tem a Guaranita Zero. Gente, uma delícia. Para você que ama, de repente, aí não sei, cuidar da sua também, tirar o açúcar do seu dia a dia. Eu falei para o Lucas que eu não conseguia tomar nenhum Zero. O único Zero que eu tomo é da Cibau, porque é muito bom. Porque Zero, às vezes, tem aquele gosto, né? Esse não tem. Pois é. Vitinha, não sei se dá para colocar a câmera 3, não sei como está para você o enquadramento, mas eu acho legal a gente mostrar os tamanhos também da Guaranita que tem para a família inteira. Então, por exemplo, tem aqui de 2 litros. Esse de 2 litros que a gente está vendo aqui, você pode também ver que ele é para a família toda e tem o Zero. O Zero, o Guaranita, e tem também uva, laranja, citrus, cola, tem vários sabores. Vários sabores. E também tem os outros tamanhos, 600 ml, você vai ter também o Guaranita original. E aí você vai ter o menorzinho também, que é esse aqui de 295, tem o Zero e tem também o original. Esse de 295, as minhas crianças levam na lancheira da escola. Super prático mesmo, né? Super. Delicioso e todo mundo vai gostar, a família inteira tem certeza. E que legal a gente poder... A gente precisa sortear, né? Vamos, vocês querem Guaranita? Manda no nosso WhatsApp, é 997134473. Manda no WhatsApp, quero um Guaranita. Que a gente vai sortear, vamos fazer um sorteio. Pedir para ele, vamos um dia na fábrica conhecer? Ai, seria incrível. Vamos. Ai, eu amo conhecer uma fábrica. Pedir para o seu Rafael, será que eles deixam a gente lá? Eu tenho certeza que eles deixam. Vai ser legal para mostrar para vocês. Isso é bom demais. Cadê ele? Chega aqui junto, meu amigo. É, doutor. Doutor Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Vamos tentar para conversar um pouquinho? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre as crianças, porque a gente teve o Dia das Crianças, um dia muito especial, que delícia que foi, né? A gente mostrou também que na nossa programação, todo preparado, né? Aparecida, Dia de Nossa Senhora. E que delícia a gente pensar nos nossos pequenos. Mari, conta para mim. Você já quebrou algum dente quando era criança? Eu tenho um dente quebrado, gente. É mesmo? Esse aqui, ó, da frente ainda. Estava pulando igual sapo, assim, brincando e daí no ferro do... Fala assim, existe um sofá com braço de ferro. Ai, gente, que maldade, né? Era o braço de ferro, mas eu era terrível também. Era? A Anitta quebrou o mesmo dente. Ah, mentira, sério? A Anitta quebrou o mesmo dente e o José perdeu os dois na frente do trono. Ah, nossa. Você vê, doutor? E os dois com os dentes. Doutor, porque a criançada não para mesmo. Vamos combinar, né, gente? Isso é o que vai acontecer. Aí eu quero saber de você, doutor. O que fazer quando uma criança em casa quebra um dente? Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Bom dia. Bom dia para você que está assistindo o Manhã na Band. Olha, é muito complicado porque a gente fica com o coração na mão, né? Eu tenho o meu filho Pedro, bate a cabeça, a gente fica todo preocupado. Acaba o dia para a gente. Acaba o dia, fica preocupado, fica passando erudóide, fica... Enfim, mas falando em saúde bucal, a criança caiu, bateu a boquinha, viu que está alguma coisa fora do normal, é importante levar ao cirurgião dentista. E o que seria esse fora do normal para alertar as pessoas? Quebrar o dente, como vocês falaram, quebrou o dente. Ou às vezes acontece de o dente sair, né? Você bater e o dente sair, ele ficar no chão. Entendi. Ou até mesmo perder o dente, né? Sabe o que eu lembrei, doutor? A Anitta uma vez caiu no dia do meu aniversário e o dente sumiu. Só que eu reconheci, ficou só uma pontinha do dente. Eu reconheci que não tinha quebrado, que estava o dentinho dela, o desenho do dente. O dente entrou para dentro, eu não sabia que existia isso. É, chama-se intrusão dentária. Intrusão? Intrusão dentária. A gente tem umas fotos. Agora sim, Viti, vamos colocar aqui no plasma atrás, se você conseguir, para a gente mostrar para você em casa também algumas situações e o doutor comentar. Olha só, doutor, aí é um dente quando sai tudo, parece, né? Exatamente, Lucas. Quando bateu e saiu, e saiu, e aí a gente, às vezes acha o dente. Ah, tá. Se achar o dente, pode, muitas vezes coloca no soro ou no leite. Esse parece que caiu de verdade. Pode levar para nós, né? Mas tem como colocar de novo? Às vezes sim. Mas, gente, é o dentista que vai fazer isso, né? Você em casa. Isso. Pelo amor de Deus. Se eu soubesse, eu tinha guardado os dentes do José, gente. Meio explicado, Lucas. Isso é importante você ter falado, é importante. É, porque às vezes a pessoa em casa acha que pode preencaixar o dente. Exatamente. Pelo amor de Deus. É engraçado, mas é comum, porque as pessoas não têm essa orientação. Então, só orientando para vocês de casa, se acontecer uma queda, uma fratura do dente ou o dente sair, levar ao cirurgião dentista, tá? Que o dentista, às vezes... É sério, faz, faz, dá um lá e coloca. Às vezes sim, acontece isso. Já que às vezes no desespero, acho que é só encaixar. Gente, não é lego o negócio não, tá? Para pôr assim, não é. O cara está na lua, é verdade. Não é, por favor. Mas é uma coisa assim que é traumática, é para a criança e para os pais, porque não sabem o que fazer. Então, a gente está aqui para orientar e vai e leva ao cirurgião dentista para fazer uma orientação, ver se dá para colocar ou vai fazer algum procedimento de reparação. Tem um vídeo até para a gente colocar, enquanto a Mari faz a perguntinha dela, Mari. Mas vamos lá. O meu sobrinho ficou com o dentinho escuro também. Bateu e se escureceu. Isso é um sinal ruim? É um sinal que houve uma necrose da polpa do nervinho do dente e às vezes precisa fazer o tratamento de canal desse dente. Na criança? Às vezes, sim. Ai, já são. Isso para não perder o dente, não cair. Porque dependendo da idade, só fazendo um adendo, dependendo da idade, às vezes você não pode extrair o dente. Porque o dente de leite, o dente de decido, ele é um guia para o dente permanente. Se você tira o dente, dá uma bagunçada no sistema, o dente do lado vem no lugar. Olha, só como Deus faz tudo perfeito, gente. O melhor mantenedor de espaço é o dente de leite. Exatamente. A gente tem um... Pode você repetir aquele vídeo, por favor? Ô Vitinho, só para a gente mostrar também, para a gente entender também essa questão. Então, temos aí um dente, esse bem na frente, né? Aquela criança sortuda, né, Mari? Isso, é. Caiu. Caiu o dente. Aí, o que fazer, né? A gente orienta você chegar e levar o dente, se você achar o dente, né? Levar o dente ao cirurgião dentista, ou no soro, ou no leite. No leite? É, pode ser no leite, pode ser no leite. Melhor no soro, né? Melhor no soro. Se não tem o soro em casa... Se não tem o soro, põe no leite. No leite. Tem que levar ao cirurgião dentista. E ele vai tentar colocar, fazer uma contenção, né, para, se der, manter esse dente na boca. Se não der, futuramente, tem que aguardar... Amiga, você tem leite em casa? Tem que ter leite? Tem que ter atenção. O José, ele bateu, meu filho, bateu o dente. E aí, ele veio chorando, aquela sangueira, né? Ai, meu Deus do céu, que aflição. Aí, eu, calma, calma, ele, mãe, quero uma bolacha. A bolacha era dura e eu dei. Você vê aí, se eu soubesse, quando eu olhei, cadê o dente? Ele engoliu. Ai, meu Deus. A bolacha e tudo. Mas deve ter saído depois, né? No número dois. Certeza. Não, não tem jeito. Que dói, engoliu o dente. E depois de um tempo, o outro caiu também. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer muito você pela participação. Então, caiu o dentinho, colocou no soro ou no leite e vai para o dentinho. É isso? Exatamente. Lógico, se o dentinho estiver mole, normal, da erupção, aí guarda o dente, né? Tudo bem. Na troca de dente. Exatamente, normal. Mas se bateu, se teve algum trauma, se caiu, o dente saiu, leva ao cirurgião dentista e a gente vai fazer a melhor orientação para você dos procedimentos. Perfeito. Dia das Crianças é tão especial, né, amiga? É uma delícia. Agora, eles mandaram para a gente, o pessoal do Ortoivip, eu até agradeço. Parabéns, Ortoivip, por esse vídeo. Então, olha que fofo. Uma homenagem para você, criança. Aliás, para todos, porque a gente não deixa de ser criança, né, amiga? Com certeza. Vamos assistir. Oi, galerinha da TV. Tudo bem com vocês? Em algum momento das nossas vidas, já soubemos ser crianças e poucos são aqueles que não recordam com carinho essa fase tão encantadora das nossas vidas. Os mais novos residem em um mundo especial, onde a brincadeira é a sua maior responsabilidade e, por isso, deliciam-se em não terem de pensar em mais nada. Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são possíveis. É fazer do imaginário a sua realidade. Brincar com bonecos como se eles tivessem vida, pular e correr como se fosse dotado dos poderes dos seus heróis preferidos. Não há alegria igual e tão genuína como aquela que mora no olhar dos pequenos. Eles são felizes sem saberem, sem preocupações e seus únicos medos são o escuro e as feras dos desenhos. Pena que todos nós crescemos e tudo isso desaparece com o tempo. Ser criança é ter certeza que viver vale muito a pena. Nós, da equipe Ortovip, desejamos um feliz dia das crianças e que nunca deixe apagar essa criança que vive dentro de você. Que lindos, né, amiga? Que demais, que lindo, parabéns. Ó, um abraço pra vocês, muito obrigado, muito obrigado pra você que tá assistindo e parabéns pelo estúdio, né? Ficou chique, né? Você gostou? Muito, muito legal. Ficou chique. Ficou muito lindo. Pensei, um dia a gente grava uma matéria mostrando tudo aqui pra pessoa de casa. Olha, é verdade. Pode ser? Então tá, doutor, obrigado mesmo. Um abraço. Gente, será que vai chover? Será que vai fazer sol? Ai, chega de chuva, né? Apesar que a chuva é necessária, mas... Amanda, tá a posse pra conversar com a gente? Produção, pode ser? Amanda, bom dia. Olá, muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham através do Manhã na Band. Tempo instável neste sábado, maior variação de nebulosidade e pode chover em toda a região. Mas de forma fraca, sem grandes acumulados, uma chuva que deve ser pontual também. A nebulosidade deve chamar mais atenção do que a chuva em si. Com relação às temperaturas, máxima hoje, que já não deve passar dos 24 graus em Cunha, 24 graus também em Monteiro Lobato. Em São José dos Campos, a temperatura cai com relação aos últimos dias. Máxima hoje de 25 graus, o que não dura muito tempo. Amanhã, domingo, o sol volta a aparecer, esquenta também máxima de 29 graus. E a combinação entre calor e umidade pode provocar pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas. Durante a segunda-feira, ainda deve chover de forma isolada, temperaturas chegando a 27 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, onda de um metro de altura e ventos que não devem passar dos 30 quilômetros por hora. Ai, meu Deus, tá aí, né, gente? Vamos lá, gente que lute, né? Mas primavera é assim, né, amiga? Chove, aí faz sol. As plantas lá em casa estão tão lindas, não sei se você também percebeu. Nossa, tá tão bonito. Eu plantei aquele amor perfeito, tá tudo coloridinho na minha jardineira. Ai, que gracinha, e fica tão bonito, né? Eu amo. Ai, é gostoso mesmo. Fala com ela, você pula. Ó, já tão pedindo Guaranita aqui, Vitinho, dá pra pôr pra gente? Porque mandaram aqui no nosso WhatsApp, 9971344473. Aí mandaram aqui pra gente a mensaginha, não sei se pra você tá aparecendo, Vitinho, mas pode mandar mensagem pra gente também, e a gente coloca aqui pra vocês também participarem. Pode pôr, pode pôr, meu amigo. Põe aí, pôr. Obrigado, viu, amor? Eu quero Guaranita. Pode tirar a foto nossa, fique à vontade aqui também. Ai, você pode participar com a gente aqui, viu? Bom, é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Tudo que tem de programação nova, a gente ama compartilhar, né? Mas é mais sem custo, amiga. Ah, é bom demais, né? Né? Você gosta de jazz? Amo. Muito legal, hein? Eu tô sabendo que é sem custo, é custo zero mesmo. Custo zero. Quem vai conversar com a gente um pouquinho mais e contar é o DJ Goulart. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Guaraná? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Vamos explicar pro pessoal de casa quem que pode participar e onde que tá sendo esse festival incrível de jazz? Ele tá acontecendo aqui no Teatro Colinas, né? Todas as entradas são gratuitas, só precisa retirar o ingresso às 13 horas no dia do show. E eu tô fazendo a curadoria, né? Um grande honra. O que é curadoria? Só pra gente entender, né, amiga? Que é uma palavra tão chique, né? O que é isso? Bom, a gente, eu escuto muita música, então a gente vai selecionando aquilo que a gente acha interessante, que gostaria que as pessoas conhecessem, que não é tão popular. E então, são 20 atrações. Eu tive que escolher 20 atrações, assim, em cima da hora, pro pessoal, né, não fala que é, ó, você tem um mês pra escolher. Não, você tem três dias pra escolher e tem que fechar tudo, aquela correria. Então, a curadoria é isso, é escolher essas bandas, esses artistas que a gente gostaria de apresentar pras pessoas e que, de certa forma, impactar, né? Então, não necessariamente aquele jazz tradicional, então fazer essa mescla com música brasileira, que o jazz é muito amplo, né? A palavra jazz significa muitas coisas, tem muitas frentes diferentes do jazz. O que você mais curte, que é só seu favorito ou favorita? Ah, é difícil, eu não posso escolher um aqui, são 20, né? Tem muitos! Mas, assim, eu posso citar, assim, uns pontos máximos, né? Claro, por favor. Por exemplo, ontem, desses 20 shows, o único que não foi no teatro foi o de ontem, que foi lá no Parque Vicentina Aranha. Ah, sei. Foi lindo, maravilhoso, no meio do bambuzal, né? Imagino. Lá é lindo, né? E com a iluminação à noite, ficou muito legal. Foi o Filó Machado, que é uma referência, junto com o Michael Picopoquinha, que é um cara que melhor representa o baixo no Brasil. E a gente vai ter, teve o André Memari, um pianista solo, com o piano de caldo aqui no teatro. Ai, que chique. Foi muito lindo. Gente, sem custo algum pra vocês. Mário, deixa eu ficar aqui, ó. E olha, eu tô com as datas aqui. 18 do 10, Filarmônica, Taubaté. Olha que chique. Aqui no Teatro Colinas, isso. Isso. 19 do 10, Solana All Stars, é isso? Isso. 20 do 10, Metal Maneira Big Band. Isso, essa é junto com o Chiquinho do Jô, né? Nossa, que legal. São 20 músicos, é uma big band, então são aquela pressão sonora. Gente, big band. E 25 do 10, Jonas Oliveira, Quarteto. E 26 do 10, Benoad Jazz Quintet. É isso que é assim, né? Isso, Benoad. Benoad. Gente, que chique, né? Então, você vê? Nossa, é muito legal. Isso são algumas das orações, tem bastante coisa pra você conferir, então é só acessar o teatrocolinas.com.br e você vê toda a programação. E parabéns pelo trabalho, pra trazer pra comunidade isso aqui do Vale, música de primeira qualidade sem custo nenhum pra você. Aproveita. O pessoal fala que não tem o que fazer. Ah, não tem o que fazer em São João. Tem o que fazer, ainda de graça. Tá achando o quê? Parabéns, viu? Maravilha, muito obrigado, hein? Obrigada por vir aqui pra falar com a gente. Que isso, eu espero vir mais. Pode ser, pode contar com o espaço. Ó, sempre que tiver algo bacana, a gente divulga, faz questão mesmo, né? Tinha rápido de meu break e já volta, né amiga? Até daqui a pouco. Depois do intervalo, alimentação saudável pras crianças com o Oba Hortifruti. E a doutora Camila Juliana no Fazenda Direito. Ainda hoje, a escritora Janaína de Figueiredo com o lançamento do livro Seu Tainha. E Gabi Lacerda ajuda a montar a lista de convidados pro seu evento. Não sai daí! Estamos de volta. Pra falar de algo que você ama. Eu adoro. A sua família ama. Muito bom, né? Demais. Um beijo pra Gi, gente. Ah, Gi é demais, Marcelão. Marcelo, um abraço pra você, meu amigo. Uma família que é certificada pelo Inmetro, gente. Aliás, é uma das únicas empresas no Brasil que traz essa segurança pra você e toda a família, né? Demais. Você tem que ir lá conhecer a fábrica deles também, viu? E a gente precisa conhecer também em Campinas, que eu sei que eles têm um estande de exposição. Lindo, né? Maravilhoso. Em Campinas e em Perascava. Pois é. Então, você que tá aí em casa, assim, nossa, meu sonho, de repente, ter uma aqualaxia em casa. É possível pra todos os tamanhos, né? Muito possível. Pra ser adaptável em vários ambientes. Olha, quem tem até apartamento, uma sacada, quero pôr uma banheira. Dá pra colocar. Dá pra colocar. Já vi um projeto dela que tem uma pessoa que colocou na sacada. É, porque tem até o furô. Eu já vou mostrar o site pra vocês. Mas olha, é claro que quando a Mari posta, a gente fica tão feliz de repostar aqui, mostrar pra vocês em casa. Então, olha que delícia essa bagunça. Eu vou na casa bagunça demais. Você também, amiga. Você aproveita também. Vamos assistir? Eu sou uma moleca grande. Olha só. Olha o que eu encontrei aqui. Vocês não vão acreditar. Esse spa que eu tô mostrando pra vocês, ó. É lá da Aqualax. É Aqualax isso mesmo. Gente, exatamente esse spa que vai estar na sauna da nossa casa. Olha isso. Que lindo que ele é. Ali, ó. Tem um negócio que é uma geleira. Que é pra colocar cervejinha ali pra gelar. Tem um banquinho de criança ali, ó. Olha o tamanhão. Olha isso. Ai, que demais encontrar esse spa aqui. Gente, é tão grande que dá pra molecada mergulhar dentro, ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Eu confio. Ó. Olha lá. O tamanhão. A Dudinha, o Zé e o João ali, ó. Senta no banquinho de criança lá, ó. Tem um banquinho de criança, filho. Olha o tamanhão. Entra lá, Ana, pra eles veem o tamanho. Tanto de gente que cabe. Deixa essa boia aqui. Senta aí no banquinho, João. Olha o tamanho, gente, desse spa. Tá quentinho, né? Esse vai ser o spa da nossa academia. Olha isso, a Calax. Vai, Anitinha. Entra lá, filha. Nossa sauna. Essa daqui vai na nossa sauna. Olha isso, gente. Que é boa. Fala se eles vão aproveitar muito lá em casa. Olha isso. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ai, meu Deus. O vovó vai sumir ali. Cadê? Olha isso. Lindo, gente. Gente, a gente tava comentando aqui que quando eles começam a bagunçar, não para mais. Não para. E sabe o legal? Qualquer dúvida que você tenha, eles têm uma assistência técnica. Mentira. Sim, os técnicos vão em casa. Qualquer problema que você tiver, é muito difícil ter, mas assim, ah, tô com dúvida que em tal botão, você liga lá, isso é muito difícil. E é para toda a família. A Mari tava contando que todo mundo, a família inteira, aproveita, né? Todo mundo, a família inteira. Eles falam, ah, cabe oito pessoas. Cabe muito mais. Que delícia, né, gente? O site, então, para você conhecer, eu falo assim, ah, mas será que tem alguma... Para a minha casa? Tá aqui, ó, aqualax.com.br. Aqui em cima tem os dois contatos para você, são o WhatsApp também, esses números, né? Então, você pode mandar aqui no 19-97410-2755, no outro também. Aí, vamos supor, ah, eu quero ver se cabe um furô na minha varanda. Vou abrir ao vivo aqui para vocês verem, né? Porque essa pessoa quer por um furô na varanda. Sim, sim. Tendo toda a autorização ali do prédio certinho, tem vários modelos para você escolher. Para quem está montando um negócio também, uma clínica de estética, um salão. Ah, que legal. Para fazer o dia da noiva, tem várias opções. Eu gosto de ver os spas, gente. Olha que lindos. Esses que vai ter na sua casa, né, amiga? É esse daí, ó, que você passou agora. Ah, esse é Amarilles? Esse é Amarilles, é o que vai ficar do lado da piscina. Olha que lindo. Escolhido pelo BBB21, estava lá no BBB, gente. A Juliette usou esses spas. Olha que chique, tá achando o quê? Aqualax, então, para vocês. Obrigado aí pela família Aqualax por fazer parte também aqui do programa. Algo que a gente ama é essa mesa de café da manhã, né? Amiga, você andando na rua, já comentaram sobre essa mesa com você? Sim. Vocês não vão comer, lá eu falo, a gente come. A gente come, no final, a gente acaba com essa mesa. Durante o programa, a gente vai segurando a nossa vontade, né, gente? Porque tá tão linda, né? Tá linda demais, né? Demais. Mas a gente tá na semana da criança, ainda pensando um pouco na alimentação dos pequenos. E, às vezes, pra inserir o alimento é difícil, né, amiga? Um brócolis, um giló. Minhas amigas falam pra mim, Mari, como é difícil, meu filho não come nada. O que que eu faço? É difícil. Então, a Rê, a Renata, do Robert Frutti, Renata Igrau. Sempre trazendo muita coisa. Ela tá ao vivo pra falar com a gente, amiga. Ah, que legal. Vamos entender um pouquinho isso, como faz, então, Renata? Colocar essa alimentação saudável nas crianças? Dá um bom dia. Bom dia. Tudo bom, Renata? Bom dia. É isso mesmo, Lucas. Primeiro, bom dia pra você e pra Mari, pro pessoal de casa. A gente precisa ensinar as crianças a se alimentarem bem, desde que a gente comece a oferecer alimentos pra elas, né, e isso vai facilitar, primeiro, a vida dos pais, né, porque é muito angustiante quando a gente tem criança em casa que não come bem, e é o melhor caminho pra gente conseguir que a criança receba todos os nutrientes que ela precisa pra crescer bem e se desenvolver de forma saudável, né? E aí, eu trago aqui algumas sugestões, né, pras famílias aí em casa, pensando, né, em outubro, dia das crianças, a gente precisa investir um pouquinho mais na alimentação delas. Primeira coisa é dar o exemplo. Então, nós precisamos que os adultos da casa, os irmãos mais velhos, sejam exemplo, todos os familiares, né, comam bem, se alimentem de forma saudável, porque aí a gente ensina a criança, desde pequenininha, né, ao ambiente alimentar mais saudável. Ela vê as pessoas consumindo frutas, legumes e verduras com constância, não é de vez em quando, né, é na rotina, e ela aprende a gostar desses alimentos. Ela aprende a consumir carne, que às vezes é um desafio pras crianças porque é um alimento um pouco mais fibroso, né, as crianças pequenas às vezes estranham um pouquinho isso. Então, primeira dica é exemplo. Antes mesmo da criança começar a se alimentar, quem tem bebê em casa já deve cuidar da própria alimentação, porque aí isso já tá bem estabelecido e a criança vai aprender a comer melhor. A segunda coisa, a segunda dica é a gente não se desesperar, né, a gente precisa dar tempo pra criança aprender a gostar dos alimentos, então a gente oferece aos poucos, a gente não força a criança a comer, a gente não negocia, sabe, Lucas e Mário, aquela conversa, se comer tudo ganha uma sobremesa. A gente às vezes ensina isso desde pequeno pra criança e aí a gente já tá formando um hábito alimentar em que uma parte da comida é uma penitência que a gente tem que pagar pra receber depois uma parte mais gostosa, que é às vezes um doce, né, muitas vezes um doce. Então, não, vamos incentivar, coloca no prato, prepara sempre, come junto com a criança, né, não distraia a criança na hora de comer, colocando telas, né, na frente, então hora de assistir, hora de assistir, hora de comer, hora de comer e trazendo, né, esses elementos pra ambiente gostoso, então vamos deixar a criança brincar com a fruta, vamos deixar pegar a fruta inteira e depois a gente oferece ela em pedaço, ela amassadinha, né, pra criança ir sentindo na mãozinha, pra tendo o tato como um estímulo pra essa alimentação, né, então isso ajuda muito a criança a comer bem. E a minha terceira e não menos importante dica é a gente evitar oferecer alimentos que a gente não quer que a criança consuma com frequência, então eu brinco que assim, criança não vai no mercado comprar nada, né, os pais é que normalmente vão. Então, se a gente não quer acostumar a criança com determinado hábito alimentar, a gente não pode ter esses alimentos em casa, pelo menos não com tanta frequência, né, porque a criança vai se acostumar, eu brinco que assim, ninguém precisa ensinar a criança a gostar de brigadeiro, porque é natural, todo mundo vai gostar. Então, a gente não oferece pra criança muito novinha, a gente espera um pouquinho mais, de preferência até os dois anos, ali a gente não oferece esse tipo de coisa, porque aí a gente vai definindo o que a gente quer que a criança coma, né, o que a gente quer que seja aquele hábito alimentar. Quanto mais cedo a gente faz isso, melhor. A base da nossa alimentação, não importa se a gente é adulto, se a gente é criança, tem que ser verdura, legume, fruta, né, alimentos mais naturais. E ensinar as crianças logo lá no início da introdução alimentar faz muita diferença. Eu brinco muito que é um investimento pela paz da família, porque a criança aprende a comer bem e dá menos trabalho pra se alimentar conforme ela vai crescendo. E essas são as minhas dicas aí pra gente ajudar, né, na alimentação das crianças, incentivar que as crianças se alimentem melhor. Como consequência, a gente também acaba se alimentando melhor e a família toda fica mais saudável. E agradeço aqui o espaço. Até uma próxima. Ai, que linda, Renata, né? Sempre dando dicas ótimas. É, importante, né? Eu falo que a gente, a criança é o que a gente come, pelo menos em casa, assim, eu sempre ofereci pra eles, desde bebezinho, colocava na boca, eles achavam amargo, colocava de novo e insistia. Engraçado, né? Todo assunto que a gente acabou abordando sobre as crianças sempre tem muito a ver com a postura dos pais, o exemplo dos pais, em relação ao uso da internet também. Então é algo pra se refletir, né? Com certeza. Às vezes a criança só tá espelhando aquilo que ela vê. No dia das crianças mesmo, a minha promessa foi, não vou pôr a mão no celular. Eu comprei. Ah, parabéns, amiga. Ficou pertinho lá, eu fiquei com eles. Eu vi que você não postou nada mesmo. Nada. Fez certinho, né? Não, o dia era deles. Ah, que bom, parabéns. Bom, minha hora, Oba, que a gente ama tanto, ou seja, promoções pra você curtir. Coloca pra mim, por favor, Vitinho. Olha só, então, pré-Black Friday, viu? Nossa, que maravilha. Que vai ter também promoção lá. Então, economize bastante também. Picanha bovina, atenção, gente, de R$ 89,99 por R$ 69,99. Gente, tá muito bom, R$ 69,99. E a qualidade do Oba, viu? Que é incrível também. Salmão. Gente, uma mulher ontem lá, porque eu fui no Oba ontem, ela tava levando um carrinho cheio de salmão, achei que ela fosse dona de restaurante. E eu descobri que não era, ela tava aproveitando. Ai, que louco. R$ 79,99 com a qualidade Oba. Castanha do Pará sem casca, gente. R$ 19,99, 250 gramas. A gente tem também o kiwi delicioso, que é o kiwi que a gente usa aqui no programa pra mesa. Uma delícia. Esse sambonde, gente. R$ 14,99, vem 4, viu? Uma delícia, tá? Maçangala também importada, R$ 7,99. Chique, hein? Nossa, muito bom. Chique demais. Aí tem o lombo de bacalhau também, delicioso, R$ 129,90. Tem bastante hoje. Vinho português, R$ 44,99. Aí tem o branco, o rosê, o tinto, amiga. Nossa, eu tô gostando tanto de vinho. Ai, tá... Últimamente. É, tá ficando chique, né, gente? A gente envelhece, fica chique. Ah, o azeite. Azeite premium extra também, delicioso. Esse azeite é chique demais. R$ 39,99. Pra você, então, minha hora Oba, aproveitem bastante. Vamos lá, então, conversar com ela, que tava com saudade de vir ao vivo, gente. Ai, saudade dessa lindona. Doutora Camila Juliana. Eu adoro vocês. Ai, saudade de você vir ao vivo, viu? Gostou da casa nova? Eu amei, tá incrível. Parabéns, vocês merecem. Tá no nível dos nossos convidados, né, gente? Tá chique demais, né? Vamos falar de um assunto que dá polêmica, né, amiga? Com certeza. Pensão alimentícia. Pô, meu Deus do céu. E o que é pensão alimentícia, doutora? Vamos começar do começo, né? Ótimo, sempre gosto, pra gente sempre lembrar. Pensão alimentícia é a contribuição em dinheiro que aquele genitor que não está com a criança, que não está com a guarda, paga pro outro genitor pra sustentar a criança durante o mês. Ótimo, então tá. Então já entendemos o que é. Agora vamos pensar quando existe essa incidência do imposto de renda sobre a pensão, porque eu sei que teve um bafafá nessas últimas semanas sobre isso e algo que às vezes você em casa nem entende. Vamos lá. Foi uma coisa que a gente conversou, né? Sim. Que era importante trazer uma novidade, que nos últimos 15 dias a gente teve uma decisão, Lucas, em que caiu essa história de incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Caiu, não tem mais isso. Não tem mais e isso dá um impacto muito grande pra mãe ou pro pai que recebe a pensão. Sim. Nossa, e como vai mudando as leis, né? Se vem 15 dias... Então vamos entender como que era e como que tá agora, doutora. Vamos lá. Então assim, é todo mundo que paga imposto de renda? Não. É pra quem recebe pensões acima de R$ 1.900. E aí tem uma faixa de incidência. Então quem recebe acima de R$ 1.900, todo mês tinha que recolher o imposto de renda. Hoje não mais. O STF pacificou o entendimento de que não existe incidência. Se a gente pensar que a maior alíquota de imposto de renda é R$ 27,5 e que você vai deixar de recolher R$ 27,5, é quase 30% a mais pra mãe. Sim. Ou pro pai, hoje a gente não faz diferença de gênero, mas na pensão que vai utilizar pra escola, pra lazer, pra roupa, pra alimentação. Então é importante trazer essa notícia pra você que tá em casa e a partir de novembro não precisa mais o recolhimento. E muda alguma coisa pro pai pagador? Como é que é? Não, a relação do pai que paga não muda, continua pagando a mesma coisa, o desconto na folha de pagamento vai ser o mesmo. O que muda? A mãe que recebia aquela pensão e tinha que recolher o imposto, ela não vai fazer mais e vai empregar a integralidade da pensão que ela recebe. Olha só, e agora em novembro então? Desse ano já, viu gente? Não precisa mais pagar então? Não, Lucas. A orientação que a gente tinha, essa é uma discussão que vem no judiciário. O imposto, viu gente? Não é a pensão, o imposto. É, por favor. Por favor, deixa claro aqui. Tem que pagar a pensão. A pensão tem que pagar sempre. Até uma coisa que eu falo pro Lucas, até em casa de desemprego. Pai desempregado paga a pensão, tá? Por favor, porque a criança come, porque a criança usa roupa. Mas então, a partir de novembro, Lucas, não precisa. A Receita Federal já se manifestou, a gente estava aguardando os trâmites do STF. Então, inclusive, a Receita Federal já se manifestou. Não precisa mais recolher. E tem devolução desses valores? Aí que é a grande dica, Mari. Tem, tá? Eu posso pedir os cinco últimos anos. Nossa. Então, tenha noção do acumulado que vem disso. Eu vou pegar os últimos cinco anos, vou calcular o que foi recolhido mensalmente, que não deveria ter sido, e vou pedir a devolução. Ou seja, quem fez certinho, gente, vai ter agora uma boladinha aí, né? Vai, vai sim. Então, quem que a pessoa tem que procurar pra conseguir fazer isso certinho? Importante dizer, não vai precisar de processo judicial. Ah, não precisa? Judicial não, vai precisar de um processo administrativo, dentro da Receita Federal. E aí é importante você procurar profissionais qualificados que tenham entendimento da matéria pra fazer esse requerimento administrativo. Vai ser um requerimento de restituição. É quando a gente recolhe o imposto que não era devido, você vai lá e pede a restituição. Mas tem toda uma regra, tem todo um procedimento que a gente vai ter que fazer. E é direito líquido certo. Então, já tá pacificado, é seu direito pleitear. Perfeito, viu? Gente, ela explica tão fácil, né? Que a gente entende, né? É, e era um assunto difícil que a gente pensou, porque imposto de renda nunca é fácil. Mas é só partir do pressuposto. Recolhi a imposto de renda, não vou recolher mais. Vou ficar com a integralidade e vou pedir os últimos cinco anos. Perfeito. Obrigado, doutora. É um prazer. Obrigada, doutora. Prazer. Sempre incrível. E eu adoro levar essas informações recentes pra casa. E a gente precisa, então agradeço mesmo. Muito necessário. É, quantas pessoas aí estavam aí com uma deficiência de 30% na pensão, que vai poder empregar da melhor maneira. Com certeza, excelente mesmo, viu? Obrigado, doutora. O prazer é todo meu. Olha, a gente ainda tem uma receita deliciosa que essa aqui vai fazer. Ai, que delícia. Tem tanta coisa legal no programa. Na volta, a escritora Janaína de Figueiredo com o lançamento do livro Seu Tainha. E a Gabi Lacerda ajuda a montar a lista de convidados pro seu evento. Ainda hoje, as doutoras Maura Vieira e Mariana Volu com novidades pra beleza e um bolo delicioso feito com a manteiga Bela Nata. Fica aí. Ai, já surtei aqui, sabia? Porque a gente vai encerrar o programa de hoje com duas atrizes que são tão conhecidas, tão famosas. Maravilhosas. E são maravilhosas. E ela acabou de chegar aqui, eu tô aqui assim, olha aí. Que orgulho. Fica aí, não sai. Daqui a pouquinho elas entram pra conversar com a gente. Eu tô muito bobo hoje aqui, namorando o estúdio, que tá tão linda essa mesa, né, Lu? Ah, é muito legal, muito legal mesmo. Gente, aí é o seguinte, Gabi Lacerda, do Drops Buffet. Maravilhosa, Gabi. Missão Impossível, lista de convidados, não é? Amiga, eu já assisti esse quadro. É uma coisa muito chata, não é? Tem hora. Não, é chato demais, tem que cortar, tem que... Mas eu vou te falar, o jeito que ela vai ensinar agora você a escolher quem pôr na festa, amiga, é incrível. A Gabi é maravilhosa. Não, eu paguei um pau pra ela, eu até mandei mensagem pra ela assim, amiga, parabéns. Olha só que esquema legal pra você conseguir selecionar as pessoas pra sua festa. Essa eu quero ver. Vamos ver. Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Hoje eu vou falar com vocês sobre o primeiro passo e o passo mais importante na organização de um evento, que é a lista de convidados. Por que a lista de convidados é o passo mais importante na organização de eventos? Porque ela vai te ajudar a escolher o melhor local, a definir o seu orçamento, a preparar lembrancinhas e demais detalhes da festa. E como fazer essa organização de lista? O primeiro passo é você rascunhar a primeira lista com todos os convidados que você gostaria de ter presente. Fica tranquila com essa primeira lista, se der uma lista grande, se for uma lista grande, porque eu vou ensinar vocês também como fazer o corte da lista, como priorizar quais são os convidados que você realmente deve convidar pra festa. A primeira dica é considerar a idade do aniversariante. Seu filho com certeza vai se divertir muito mais na festa se a lista tiver a participação dele. Então convide seu filho pra sentar, pra poder fazer a lista com você e priorize quem são os convidados importantes para ele. A segunda dica é criar grupos conforme grau de importância. Familiares, colegas de trabalho do casal, colegas de escola do pequeno. Não se prenda ao número de convidados dessa lista inicial, lembrando que é apenas uma primeira organização. Com a primeira lista desenhada e com o orçamento já definido, a gente vai enquadrar a sua lista dentro do seu orçamento. Se todos os convidados que você colocou na lista couber dentro do seu orçamento, perfeito, não vai precisar mexer na lista, mas caso a gente tenha um cenário diferente desse, a gente vai precisar fazer alguns cortes. E como, Gabi, eu faço esses cortes? Quem eu convido pra festa do meu filho? A prioridade na lista de convidados é os coleguinhas do seu filho, né? Como eu falei, quanto mais crianças tiver na festa, com certeza ele vai se divertir mais. Pra crianças de 0 a 3 anos, nós costumamos ter uma presença maior de familiares. A criança ainda não tem convívio social, ainda não tem amiguinhos e por isso a presença de familiares é mais forte dentro de festas nessa faixa etária. Dos 4 aos 7 anos, que a criança já começa a ter vínculos com os amiguinhos da escola, já começa a ter vínculo com amiguinhos do parquinho, enfim. A gente precisa priorizar esses amiguinhos na festa, lembrando que nessa faixa etária os pais costumam acompanhar a criança. Então, sempre coloque a criança na festa, considerando o pai, a mãe e irmã. De 8 a 12 anos, as crianças já costumam ficar desacompanhadas na festa. Então, se você optou por um local que tem uma equipe de monitoria pro cuidado dessas crianças, você pode considerar só a criança na lista de convidados. Lembrando que o prazo ideal pra entregar os convites é 30 dias antes da festa, pedir a confirmação pros convidados até 10 dias antes da festa e aqueles convidados que não confirmarem a presença, você pode substituir, de acordo com aquele grau de importância que a gente colocou na lista, por convidados que acabou ficando de fora. Mas, para entregar os convites, a gente precisa definir data, hora e local da sua festa. E sobre isso nós iremos conversar no próximo sábado. Até lá! O Nal, te falei? O Nal, sempre arrasando. Parabéns. Aliás, a gente recebeu um recadinho, coloca pra mim, por favor, Vitinho, comentando sobre você, Gabi, eu acho que é uma surpresa pra você, é uma querida telespectadora. Faço a festa dos meus filhos com a Gabi do Drops Buffet, nós amamos. E ela tem bastante filho, viu? É a Mariana, que tem 8 anos, a filha dela, e o João, de 12 anos. Comemoramos todo ano, a Gabi arrasa e arrasou mesmo. Beijão, né, amigo, pro pessoal do Drops Buffet, que eles são os amores. Beijão. Certeza que eles estão lá assistindo. Temos algo diferente no cenário. Tira o GC pra mim rapidinho, viu? Vai lá. Tira o GC pra mim, Rafinha. Obrigado, viu? Seu Tarrinha, lançamento de Janaína de Figueiredo. Uma grande artista e escritora, que é, gente, de São Sebastião do Litoral Norte. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Lucas, Mariana. Seja bem-vinda, viu, Janaína? Obrigada. Tô super feliz. Obrigada mesmo, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. E esse é o lançamento, seu, né, seu Tainha? Conta pra gente, como surgiu? É o novo lançamento, é um livro do coração, seu Tainha. Ele faz parte das minhas memórias afetivas, né? Eu nasci em São Sebastião, fui criada em São Sebastião. Você também, né, Lucas? Eu nasci em Caraguá porque não tinha maternidade em São Sebastião, mas no mesmo dia, bem de horas de vida, eu fui pra lá. Pronto. Então, na verdade, o litoral a gente mantém sempre aquela relação com todas as cidades, Eu sou nascida em São Sebastião. Amo Caraguá, Batuba. Mas tenho casa na ilha, tenho trabalho social em Caraguatatuba. Então, o seu Tainha, ele vem dessa minha relação com o litoral, com essa paisagem linda que é do litoral norte, essa paisagem especial, né? Essa cultura beira-mar, é o seu Tainha. Pois é, escreve a Janaína de Figueiredo, a gente vai colocar os contatos pra vocês também, pra você conhecer. Mas eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre essa sua questão de ser escritora. E sempre, gente, trabalhando com livro infantil, tudo isso aqui é dela. Olha só, né? Como que é escrever pra crianças? Olha, um desafio é escrever pra criança, porque a gente tem que sempre se deslocar pro olhar da criança pra produzir um texto, né? Então, sempre tem esses deslocamentos pra produzir esses textos. E além dos textos, tem as imagens, né? Porque um livro infantil, ele é feito da palavra escrita e também do texto visual. Então, sempre tem que ter esse encontro da palavra com a imagem. Sobre o seu Tainha, fala pra gente um pouquinho dessa questão das imagens, Eliane, que é lindo, gente. As imagens foram feitas por uma ilustradora que eu amo, que é a Bruna Lubambo. Beijo pra mim, parabéns. Foi publicado pela editora Tigrito. E a Bruna, ela produziu essas imagens, um carinho imenso, né? Ela produziu essas imagens em madeira de barco, porque o seu Tainha, ele fala de um barco caissara, né? A história de um velho barco caissara. E ela produziu todas essas imagens na madeira do barco. Ela fez um esculpio, então. Foi. Então, assim, foi um trabalho muito sensível da Bruna e que deu esse resultado lindíssimo. Um dos temas do livro é a janela, né? Porque o Lucas... Você conhece o litoral, Maria? Sim, conheço. Então, vocês sabem que o litoral, ele tem o morro e o mar, né? E eu cresci, a minha casa, ela era no morro. E eu abria a janela e via sempre esses barcos indo e voltando. Então, quem vai para o litoral sempre tem essa perspectiva do mar, né? E aí, nós produzimos uma janela. Não sei se dá para mostrar, Lucas, a janela da Bruna. Vou pegar aqui, produção. Vou bagunçar um pouquinho aqui. Porque fizemos um corte especial no livro para mostrar para os leitores pequenos. Está aqui, gente. Abre um pouquinho assim que dá para ver a faca. Essa aqui, ó. Está vendo que ela tem uma... Ah, sim. Desculpa, gente. Olha só. Descobri ao vivo com vocês. Aqui, eu vou mostrar aqui na 3. Pode ser, então. Pode explicar para a gente, por favor. Então, essa faca especial para as crianças, elas terem essa experiência com a perspectiva de quem olha da janela e de quem olha do mar para o morro. Ai, que lindo. Então, você falou que faz parte da sua memória afetiva. Você sempre foi contadora de história, desde pequenininha ou não? É, eu não. Mas a literatura, a Mari... Eu já estou te chamando de Mari. Pode chamar a Mari. A Mari é um doce, pode chamar. A literatura, ela chega para as crianças através das mediações, né? Dos mediadores, principalmente dos familiares, geralmente, né? E, para mim, a literatura, ela chegou através do meu avô. O meu avô contava histórias, tanto histórias orais, que foram criadas oralmente, como também lia para mim livros, né? Então, eu acabei me tornando escritora graças a essas mediações, né? Do meu avô, a figura do meu avô, a figura do meu pai, que sempre contou histórias. E também contadora de histórias, né? Eu escrevo e conto histórias. Eu acho legal. Então, a gente dá uma dica para quem está em casa. Como que pode dar de presente para a criança ou para alguns amiguinhos também? Acho que é legal, né? Vai no aniversário, às vezes a criança já tem tudo. Você não tem ideia. Dá um livro que, com certeza, não tem erro. Lucas, eu levanto essa bandeira da leitura, sabe? Ótimo. Eu acho que as famílias precisam ler para as suas crianças, ainda mais nesse mundo digital que nós vivemos. Os bebês já começam, as crianças pequenininhas já começam a aprender a ler nos celulares, né? E eu acho que é muito importante as crianças terem essa... Desenvolver essa sensibilidade da materialidade do livro, sabe? A mãe sentar o pai, o avô, sei lá que... Que nem você teve isso, né? Sim, sentar, ter aquele tempo da leitura, levar para a livraria. E é tão gostoso contar a história para os pequenos, é tão bom. Você tem filhos, né, Mariana? Nossa, quatro anos. Na volta de um, tem quatro. Então, é muito importante. É uma delícia. Eu deito, eu, meu esposo e os quatro, a gente fica contando a história, é muito bom. Não, tem que fazer isso, porque isso é afeto, é amor. Ler é um ato de amor. Xornaina, eu quero te parabenizar, porque a gente sabe que, assim, viver sonhos como esse aqui, seu Tainha, no nosso país, realmente tem que suar muita camisa, sabe? E eu vendo esse material aqui, a gente é de primeira qualidade, tão lindo, a gente sente muito orgulho. Ainda mais saber que você aqui da região, você é de... Eu falando agora que morou em São Sebastião, você é sendo de São Sebastião, então eu fico muito orgulhoso de poder mostrar para quem tem em casa algo assim incrível. Parabéns. Ai, obrigada. É uma luta mesmo. Imagina. É uma luta. Lindo. Existem políticas públicas de incentivo à leitura, né? São Sebastião tem um programa muito legal, eu queria até, não sei se todo mundo conhece, mas todo mundo deveria conhecer, porque é um programa chamado Na Onda da Leitura. A Prefeitura desenvolve uma coisa muito bacana. É, a gente é muito grato à Prefeitura de São Sebastião, porque eles são muito incríveis mesmo. É, eles fazem um trabalho com um livro muito legal. Sabate da Cultura, o Turismo, um beijo para a Tutu, viu? A secretária de lá, que é muito querida. E aí, então eu vou dar um beijo para a secretária Marta. Também, um doce, um beijo para a Marta também. E tem uma face desse programa, que é, eles realizam o encontro do escritor com os alunos da rede. Olha só. Nossa, que demais. Então, é assim, é um encantamento que as crianças ficam de entrar em contato com esse escritor. Isso abre uma possibilidade de coisas para essas crianças, sabe? Porque o escritor, às vezes, é algo muito distante e quando eles têm esse encontro com os escritores, eles pensam que isso é possível, né? Que é um sonho impossível. Ler, escrever, é um sonho impossível. Parabéns, meu amor. Obrigada, obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Mari, obrigada. Portas abertas, amiga, para você, viu, Janaína? Muito obrigada. Janaína de Figueiredo para você conhecer, então, obrigado mais uma vez. E olha, está chegando, acho que a receita da Mari, né? Receitinha direto lá de casa. É, gostoso. Depois do intervalo, as doutoras Maura Vieira e Mariana Volu com novidades para a beleza e um bolo delicioso, feito com manteiga Bela Nata. A ONG, a gente do bem, cuidando do seu coração. E Ronaldo responde dúvidas junto com a imobiliária predial São José. Não sai daí! Chegou o momento. Vamos ver essa mulher maravilhosa cozinha. Que bolo bonita, hein, amiga? Vou te falar, viu? Muita gente manda mensagem para mim falando que só dá certo com a manteiga Bela Nata. Gente, pois é. A manteiga Bela Nata, você pode ter ela sem sal e com sal. A Mari vai até mostrar para vocês que aqui está aqui os laticínios Passa 4 que a gente tanto indica para vocês, né? Na própria embalagem, você consegue cortar a quantidade que você precisa para não errar. E a Mari até comentou, conversando semana passada, o pessoal disse que quando faz com a manteiga sempre está certo. E se fizer com outra, desanda. Tem que ser a Bela Nata. Bela Nata, sabor da Nata para você. Então, vamos assistir essa receita. Papel e caneta na mão para você. É fácil, né, amiga? É facinho. Vamos lá, vamos assistir então. Hoje eu vim trazer uma receitinha para vocês de bolo fofo. Olha aquele bolinho fofinho para tomar café da tarde, café da manhã, deliciosa. E claro que eu vou usar a manteiga Bela Nata, que eu sempre uso para fazer os doces aqui em casa. E olha, tem uns doces aí que não dão certo se eu usar outra manteiga. Vocês não estão entendendo. Tem que ser essa daqui da Bela Nata. Então, bora para a receita? Vamos lá fazer esse bolo. Vamos para os ingredientes. Aqui eu vou usar fermento, uma colher de fermento. Três xícaras de farinha de trigo. Aqui, ó, duas colheres de manteiga Bela Nata. Para esse bolinho de café, eu gosto de usar com sal. Então, eu usei essa daqui da embalagem vermelha. E o legal é que as duas colheres de manteiga que vão, equivale mais ou menos a 30 gramas. E aqui, olha que legal. Para você não ficar pelejando, porque na colher a gente não consegue saber quanto tem na colher. Então, ó, aqui tem as gramas. Olha que legal. Você vem com a faca, abre o tablet e já corta na medidinha que você precisa. Então, para essa receita, eu vou usar 30 gramas, tá? Três ovos. Duas xícaras de açúcar refinado. E uma xícara de leite. Agora, eu vou colocar o açúcar. Ai, que pena que o molecado não está aqui, porque eles adoram fazer receita junto comigo. Ó, o açúcar, o ovo. E, claro, a manteiga Bela Nata. Seguinte, eu já deixei aqui fora, para ela não ficar muito rígida na hora de cortar, porque essa aqui estava na geladeira, eu tirei um pouquinho antes. Então, eu vou acompanhar a medidinha que é sensacional, que eu falei para vocês, ó. Olha, 30 vai dar mais ou menos aqui, que eu já sei mais ou menos de olho. Só vou cortar aqui do tablete direto, porque ele já está mais molinho. E acrescenta manteiga. Vamos lá. Agora, mexe, 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 tudo, 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 bem mexido. Vamos misturar. Ai, que medo, que eu sou muito estabanada, gente. Jesus! Meu brandonite soltou. Vamos na colher de pau mesmo, dissolver esse negócio. Olha lá, a manteiga, o ovo e o açúcar. Força no braço aí, gente. Até dissolver a manteiga, misturar bem o açúcar, o ovo. Olha lá, já mexeu bem, misturou. Agora, a gente vai acrescentar a farinha. E mexe de novo. Agora, vai colocando o leite. Mede pouquinho em pouquinho. Vem mexendo. Agora, coloca todo o restinho do leite, porque já está bem misturadinho. Vira tudo e mexe de novo. Agora, antes de colocar o fermento, que é por último, eu vou untar a forma. Vou pegar a forma aqui. Gente, eu unto com a mão. Vocês podem, as cozinheiras, me xingar, mas acho que muita gente unta com a mão. As coisas surgem aqui, do nada. Agora, farinha de trigo. Bate, bate, bate. Agora, vou colocar o fermento. Olha lá, adiciono o fermento. Vocês viram como é rápido? Fácil. Olha lá, foi. Agora, misturei o fermento. E vamos botar o bolo no forno. Agora, vamos colocar na forma. De 1.900 bolinhas. Deixar ele aqui agora. Já, já vai a gente ver. Uma hora depois. Olha que lindo. Gente, vocês podem deixar de 30 a 45 minutos. Depende da potência do forno de vocês. E a 180 graus, tá bom? Vamos lá tentar desenformar. Isso eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Espero que dê certo. Gente, que lindo. Falei a verdade. Ficou lindo. Vou falar pra vocês. Bolinho, feito em casa. Hum, com um cafezinho. Uau, olha. Falo, gente. Uma manteiga bela nata não tem erro. Não tem como errar o bolo. Só pra você sentir o quanto tá fofinho. Bolinho de novela. Fala a verdade. Olha, eu vou fazer um desafio aí com vocês aí de casa. Quero que alguém aí vai lá, faz uma receitinha com a manteiga bela nata. Pode ser a sua receita. E manda pra gente uma foto de vocês aí cozinhando com a manteiga bela nata que a gente vai colocar aqui na tela do programa. Beleza? Combinado? Lucas, vou levar um pedacinho aí pra você, tá bom? Beijo. Tô aqui esperando o pedaço. Ela não trouxe, gente. Mas ela trouxe a manteiga. Não deu. Gente, bela nata, sabor da nata. A gente super indica pra vocês com todo carinho. Vários tamanhos também. Tamanho ideal pra sua família. Pra você fazer sua receita, cozinhar e também passar num pão. E não tem erro. Um pão doce. Não tem erro, né? Ai, que delícia. Tá aí pra vocês, laticíniospata4.com.br. Estamos aqui ao vivo agora então pelo Skype com a doutora Mariana Volu e a doutora Maura Vieira. Essas lindas. Bom dia, menina. Bom dia. Bom dia. Eba. Bom, eu sei que a Mari tá fazendo, a doutora Mariana tá fazendo um outro congresso. Tá num congresso aprendendo muita coisa. Essas mulheres não param, gente. Não, não param. E elas vão trazer hoje pra gente o ultrassom macrofocado e o microfocado. Que a gente às vezes não entende muito bem, mas eu quero então que a doutora explique pra gente. Doutora Maura, vamos falar um pouquinho sobre o Utera, que eu acho que é o nome do aparelho também. Esse Utera é o quê? É macrofocado ou microfocado? E ele serve pra quê, doutora? A Utera, ou Utera, como a gente chama, é um ultrassom microfocado. Que a gente vai tratar, o foco principal é tratar a flacidez do rosto, pescoço e colo. Através do estímulo da produção de colágeno. E eu amo esse tipo de tratamento porque ele vai aquecer, né, de uma forma geral, falando as camadas mais profundas da pele, pra estimular essa produção de colágeno e melhorar, né, trazer firmeza, sustentação de volta pra pele. E a diferença, né, da Utera é que eu consigo visualizar essas estruturas através da imagem 2D. Por isso que eu, assim, entrego um tratamento mais personalizado pro meu paciente, porque eu consigo ver a estrutura da pele dele e trabalhar com essa profundidade. Mas claro que existem vários ultrassons maravilhosos, cada um com seu diferencial. E fala um pouquinho pra gente, doutora, de indicação e contraindicação desse aparelho. É, indicação é pra tratar a flacidez, que a gente vai tendo uma degradação aí contínua do colágeno, associado a uma diminuição da perda do colágeno, principalmente em torno aí dos 30 anos. E contraindicação, eu contraindico em locais que tenham feridas abertas, acnes ativas, principalmente aquela acne nodulocística, porque a gente faz uma certa inflamação pra estimular o colágeno, então a gente pode piorar. Uso de marca-passos, pacientes imunodeprimidos, gestantes e contraindico também pacientes com doença do colágeno, que fazem uso crônico de corticoterapia sistêmica. Doutora, agora quantas sessões? E demora muito pra pessoa ver o resultado? Então, como é um tratamento que a gente vai estimular a sua produção do colágeno, o seu organismo vai produzir esse colágeno, é um resultado gradual. O paciente vai ver uma melhora da sua pele em torno de 3 meses. Com o mês já melhora, já percebe uma melhora do vício, da firmeza da pele, com resultado final em 3 meses. Eu vou pedir pra doutora Mari Minachará explicar sobre o Liftera. O que é esse aparelho, doutora? Então, oi Mari, oi Lucas. O Liftera também é um aparelho de ultrassom. Inclusive, eu tô aqui realmente em São Paulo, no encontro dos usuários do Liftera do Brasil. Tá muito legal, a gente tá levando novos protocolos aí pra todo mundo. O que que ele vai diferir aí do que a Maura falou? As indicações de micro focado são exatamente as mesmas. O Liftera não tem essa imagem que o Tera tem, que é uma coisa que a gente consegue realmente visualizar todas as camadas, como a Maura falou, mas ele tem a ponteira em caneta, que é uma ponteira que gera menos dor pro paciente, porque ele vai gerar um disparo por vez. Então, às vezes, o paciente que é mais sensível àquela quantidade de disparos de uma vez só, do linear, a gente transfere ele pra usar essa caneta, trazendo um pouquinho mais de conforto pra ele. Por isso que foi como ela disse, toda praia de ultrassom tem o seu benefício, cada um com um diferencial, e às vezes a gente vai se adequar melhor a um ou outro, dependendo do que o paciente ali vai exigir que a gente ofereça pra ele, referente à técnica mesmo de aplicação. E o Liftera? Oi, Lucas. Doutora Mariana, acho que você pode explicar pra gente, então, essa questão da contraindicação, se tem alguma, mas também pra falar um pouquinho sobre resultados, se demora muito ou não, e quantas sessões. Tá, então, o número de sessões vai variar de acordo com a flacidez do paciente, realmente. O paciente mais jovem fez uma sessão já é o suficiente. E o que a gente vai ali, de contraindicação, são as mesmas pra qualquer aparelho de ultrassom, que a Maura citou aqui. E eu acho que o que difere, assim, a questão que a gente pode levar, que ainda não foi falada, é o que ela só é o macro focado. O que vai difere ele do micro focado pro macro focado? É a profundidade que você vai atingir. Então, quando você atinge uma profundidade além dos 7 milímetros, tem 7, 10, 11, 12, 13 milímetros, você vai ter pontos de coagulações com halo maior e você vai conseguir atingir a camada de gordura. Então, é onde você vai indicar ali pra uma região corporal, às vezes uma tapada mais espessa, que você vai compactar essa gordura. Então, a diferença entre esses dois tipos de disparo seria isso, o micro do macro focado. E a contraindicação do macro focado também vai ser a mesma. Placa metálica, lesão no local, doença do colágeno, tudo isso a gente tem que levar muito em consideração, a anamnésia e avaliar mesmo se você vai ter indicação pra aquele tipo de tratamento. Ai, eu sempre fico doida pra fazer tudo. E com elas, então, né, gente, que elas manjam tanto, sempre trazendo pra gente novidade. Então, quero parabenizar vocês, as duas, porque sempre estão correndo atrás do que é novo, do que é bom e excelente pra gente. Isso dá muita segurança. Com certeza. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês, gente. É sempre bom se aparentar mesmo. A gente quer ir conhecer o estúdio novo. Estão super convidadas. Venham, venham ao vivo as duas, que vai ser muito legal. Com certeza, né, Mário? Vem na agenda de vocês. Com certeza. Com certeza. Veremos vocês aqui. Que bom a gente poder contar com duas colunistas tão excelentes. Maravilhosas. Obrigado, gente. Valeu mesmo, viu? Valeu. As duas são referências em dermatologia aqui no Vale, viu, amiga? São lindas, gente. Isso que é muito legal mesmo, viu? Bom, a gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que a gente já volta. Na volta, a ONG, agente do bem cuidando do seu coração. Ronaldo responde dúvidas junto com a imobiliária Predial São José. Não sai daí. Gente, a gente tá tão feliz, vocês não têm noção. Quando elas chegaram, a gente nem disfarçou, né, amiga? A gente tietou mesmo, gritou, perdeu a compostura aqui, porque que privilégio. Que orgulho. Olha, sério mesmo, eu tô até arrepiada. Porque a gente são duas grandes atrizes. Como agradecer essa colher de Jai e diante disso aqui ainda por cima, né? Bom dia, moçada. Bom dia, todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Essa mulher, gente, ela não, ela tá no front, é as duas, é impressionante. É, a gente tá muito feliz mesmo. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada. Obrigada pela colher de estrada a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Pois é, as meninas, eu não sei, as meninas velhas. As meninas velhas. É, 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 é. Conta pra gente o que você aí de casa vai poder hoje e amanhã no Teatro Colinas aproveitar. As meninas velhas são quatro mulheres completamente loucas. Graças a Deus. Graças a Deus. Elas são amigas da vida. Um por todos e todos por um perde. São completamente fora de si. Elas têm, ah, ah, não pode falar aquilo, né? É, melhor... Não, tem que ir lá. Tem coisa que a gente não pode contar. A gente não pode dar spoiler. Porque tem muita surpresa. O fato é que uma cuida da outra. E tem uma coisa bonita. Elas são... A medida que elas envelhecem em cena, começa o espetáculo, elas estão na faixa dos 60. E elas vão envelhecendo em cena, mas elas não perdem a alegria nem a loucura de viver o hoje. O hoje é o melhor dos tempos sempre. Verdade. Então elas não são aquelas que ficam, ah, porque quando a gente era jovem, lembra? Não tem nada disso. Elas vivem hoje e com certeza a esperança do amanhã sempre. São as meninas. São as meninas. Porque a gente não deixa de ser criança. Hoje, essa semana foi muito, né? A gente falou muito de criança aqui na programação. E a gente tem que manter isso dentro da gente mesmo, né? Com certeza. Eu quero entender essa alegria demais, né? Como que surgiu? Tanto a parceria de vocês duas com mais duas atrizes também. Desde o começo ao mesmo elenco. Sempre tudo igual. É. A gente não vai se largar nunca mais. É porque tá bom, né? É porque tá ótimo. Não, a culpa é dela. Conte-me. Bom, essa peça é do meu marido, Cláudio Tovar. Ah, que legal. E que tava guardada numa gaveta. Lembramos dela em plena pandemia. Mandamos pra um amigo comum, que é o Tadeu Aguiar, que é um diretor maravilhoso, nosso irmãozinho. E mandamos dar uma olhada nisso. Dizemos, ai, que delícia, eu quero dirigir. Eu disse, então vamos dirigir? Então vamos fazer? Mas ninguém saía de casa. Todo mundo machado. Plena pandemia. Começo de pandemia. Caos total no planeta. E aí fizemos uma leitura. Na casa do Tadeu, eu, meu marido, meu filho, Cláudio, o Eduardo e o Tadeu. Com máscara, mesa, longe. Porque a gente sabia que se cuidava e houve respeito. Bom, acabou de ser assim, eu vou dirigir. Isso é uma delícia. Então, quem é que vai fazer esse espetáculo? Eu disse, bom, eu tô nessa, porque eu sou uma das meninas velhas. Naquele dia, desta leitura, ele fez assim, ai, temos que pensar em umas pessoas, como é que vai ser? Ele abriu o celular dele e fez assim, Bárbara Bruno. Eu disse, nossa, vai ser uma delícia. Ele simplesmente, naquele dia, fez assim, vou falar com ela. Eu disse, jura? Bárbara, aí eu vou fazer o Tadeu agora? E a Bárbara vai fazer a Bárbara do que foi este telefonema. É verdade, foi exatamente assim. Bárbara, Tadeuzinho, e aí? Oh, querido, que surpresa, que bom falar. Saudade de você. Nossa, eu também. Olha, eu tô vendo, eu tô lendo uma peça aqui que eu queria muito pensar em você e tal. Não sei se você gostaria. Sim. Pois é, porque foi o Tovar que escreveu. Tovar, sim. E a Lucinha tá aqui em casa e a gente tá com vontade. Bárbara, você não sabe do que eu estou falando, Bárbara. Não, mas eu conheço vocês todos, eu sei do que você tá falando. Foi assim. Foi, eu juro por Deus que foi assim. Foi, foi. Ela dizia sim, 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 tô, pá, 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 pá. Nós nem tínhamos nada. Tínhamos um sonho, um bom texto, tínhamos o diretor, tínhamos duas atrizes, faltavam duas. E isso foi pra frente, em plena pandemia. Que demais. Ensaiamos dentro da minha casa, meu marido louco fez o cenário, o figurino. Tudo foi nascendo, ensaiávamos de máscara, álcool, portas abertas. A nossa intenção era ter alguma coisa, quando pudesse abrir os panos, as cortinas, nós tínhamos que ter alguma coisa pronta, porque a gente não aguentava mais não estar no palco. E foi o que aconteceu e não paramos mais. Que demais, né? Demais. Pra teatro acontecer, precisa isso, né? É verdade. Essa resistência, essa vontade, esse amor e essa dedicação que a gente tem pelo tablado. Que demais, hein, gente? E tudo isso pra você aqui de São José, de toda a região. Já mostro pra vocês como você pode comprar o seu ingresso pela internet também. Mas rapidinho, a gente tem agora um cuidado com o nosso coração. Opa! Aliás, é legal essa dica, né? Pessoal, confunde muito a questão da aspirina, será que faz bem pro coração ou não? A gente vai aprender agora. Legal! Tô de volta aqui na ONG Agente do Bem pra conversar com o doutor Carlos Eduardo, doutor Kaleck, cardiologista, sobre saúde do coração. Doutor, dúvidas triviais que muitas vezes falam, a gente não sabe se é mito ou verdade. Primeiro, a aspirina. Tem gente que fala o seguinte, que a gente sempre deveria que tomar ou deveria tomar aspirina. Isso é real? Olha, a aspirina, ela faz com que o sangue fique mais fino, entendeu? Então o que que acontece? Vai fazer evitar que as artérias causem obstrução. Quando o sangue tá mais fino, ele flui melhor dentro do vaso. Se ele engrossar, pode causar uma obstrução. Mas ela é indicada pra todo mundo ou é preciso ter algum tipo de problema pra tomar aspirina? Olha, o certo seria alguém que tivesse algum problema cardiológico, entendeu? Ou vascular, periférico ou cerebral, pra tomar aspirina pra afinar o sangue. Ela serve pra isso. Ela é um antiagregante plaquetário, tá? Ela serve pra afinar o sangue. E pra evitar que cause obstruções nas coronárias, nas outras artérias. A gente entende o risco da automedicação, que é algo infelizmente muito comum no Brasil. Então às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, ela toma aspirina por conta própria. Isso é legal ou não? Então, na verdade, aspirina tem as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, ela previne os problemas cardiológicos. Mas ela pode causar uma úlcera no estômago. Nossa! Pode causar uma hemorragia no cérebro, entendeu? Quer dizer que é preciso tomar cuidado, né? Então existe o exame chamado INR, que você tá sempre controlando se o sangue tá muito grosso, tá muito fino, entendeu? E daí com esse controle você pode tomar. Existem outros remédios mais modernos também, né? Sim. Doutor, eu acho interessante a gente comentar também sobre essa questão de exames. Quando a gente pensa em saúde do coração, a gente pensa em rotinas de exames. Mas eu quero saber a partir de que idade é interessante a pessoa se cuidar. Então o pai e a mãe de um adolescente ou de uma criança já tem que se preocupar com isso? Às vezes a pessoa tem na família irmão infartado, pai infartado, tio infartado, entendeu? Aí tem mais risco nessa pessoa. Então era bom, após os 30 anos tem que fazer. Tem que fazer esteira, tem que fazer eletrocardiograma, raio-x do tórax. E os exames de sangue, hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio. Para você verificar como é que está a sua saúde. E na próxima semana a gente volta com o doutor Calé para explicar para a gente outros mitos e também conversas que muito se fala sobre o coração. Obrigado a toda a unha, gente do bem. É, precisa cuidar do coração. Coração para aguentar os sentimentos e momentos felizes para ver aqui essa peça. Então eu vou mostrar para você o seguinte. Aqui no Teatro Colinas, você pode vir a partir do Colina Shopping, uma hora da tarde já está aberto para você comprar e prestigiar essas duas queridas. Mas também tem um site, tá bom? Vou esperar para vocês aqui, olha como é fácil. Teatrocolinas.com.br Você vai descer só um pouquinho aqui, depois do Bela Fera já tem a foto das meninas aqui, tá bom? Aí você coloca no Saiba Mais e vai abrir para vocês. Estou mostrando ao vivo, olha. Compre aqui. Legal. Vai entrar para comprar aqui e vai ter um momento incrível. Com certeza, viu? Menina, vocês já fazem um convite para quem está em casa, mas tem mais um quadro também do Ronaldo, que sabe tudo, né, amiga? O Ronaldo responde. O mercado imobiliário, ele é fera. Ele vai explicar para a gente a diferença em três documentos que a gente confunde muito, olha só. Oi, Mário. Oi, Lucas. Tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês das diferenças entre registro, escritura, matrícula, o que é cada um desses documentos. Essa dica é de graça, hein? As vezes a gente pede para um cliente, quando vai fazer a venda de um imóvel, vai cadastrar na imobiliária, que ele nos mande a matrícula. E aí sempre fica aquela dúvida, eu te mando a escritura, te mando a matrícula. Então, o que é cada documento desse? Teoricamente, a matrícula, ela é a certidão de nascimento de um imóvel. E como que é gerada essa certidão de nascimento? O imóvel, ele nasce através da escritura, que é um contrato com fé pública, né? Feito pelo cartório de notas, tá? Então, o carturário, o escrevente do cartório de notas, ele faz esse contrato, chamado escritura, e envia depois para o cartório de registro, para que esse, sim, registre os atos ali, o que está sendo feito. Seja a venda, alienação, doação, partilha, inventário, o que for. Mas, então, você faz, através do cartório de notas, a escritura. Essa escritura, obrigatoriamente, tem que ir para o cartório de registro, e o cartório de registro vai analisar se está tudo de acordo, né? Aquelas informações passadas, se houver alguma exigência, algo para ser alinhado, ele manda uma nota devolutiva para que seja feito algum ajuste. Mas, normalmente, o cartório de notas, né? Ele já tem conhecimento bastante para fazer sem precisar voltar esse documento. E, gente, é muito importante aquele ditado antigo que fala que quem não registra não é dono. E isso é uma realidade. Todos os atos, você passou a escritura, comprou, vendeu, né? No caso, quem compra tem que pegar a escritura, sair do cartório de notas, levar até o cartório de registro e fazer o registro dessa escritura. Por quê? Nesse tempo em que você não averba, você não registra aquilo que você fez, o imóvel, ele ainda não é efetivamente seu. É a mesma coisa da pessoa noivar e não casar. Então, se a pessoa noivou, ela precisa ir lá no cartório de registro e casar para efetivamente ser casado. No mesmo caso do imóvel, a pessoa comprou, fez a escritura, ela tem que levar no cartório de registro. Só para você ter uma ideia, quando você compra um imóvel financiado, através de um financiamento imobiliário, o banco, ele só libera o dinheiro para o vendedor, que é o banco que libera direto para a conta do vendedor, depois o imóvel está registrado. Então, no meio do trâmite do processo de venda com financiamento, a gente pega o contrato assinado dentro do banco, né? Que é o contrato, o instrumento particular de alienação fiduciária com força de escritura. E esse documento tem que ser levado ao cartório de registro, lá é registrado. Quando o cartório libera, você tem que devolver ao banco, para o banco ver que realmente agora o imóvel está registrado. E aí depois, provavelmente nos cinco dias úteis, ele libera o dinheiro para o vendedor. Então, é extremamente importante registrar a escritura, tá certo? Então, fica aí a dica da diferença entre esses três documentos. E para muitas outras dicas, continue acompanhando a gente no Ronaldo Responde. Muito obrigado! Eu acho que é nós, Ronaldo. Obrigado, Renata. Olha, valeu, Ronaldo. A gente está aqui discutindo. Que legal a gente poder contar com esse conteúdo. A gente está falando do conteúdo do programa. Como é diferente. A gente acaba abordando vários assuntos. Isso é muito importante mesmo. Valeu, Renata. Um abração para você. Vamos lá. Gente, a gente começa a conversar com as minhas, não quer parar. Não para mais. Eita. Porque essa vontade... Vocês estavam comentando dos depoimentos. Ah, sim. Teatro. As pessoas que veem o espetáculo, é muito comum, a gente acaba, cumprimenta as pessoas lá fora e tirar foto e tal. Aconteceu aqui, porque nós viemos com esse espetáculo quando foi da mostra de teatro no Vale. Nós abrimos. Acho que nós abrimos esse momento. E sei que foi excelente. Foi um escândalo. Foi um sucesso. E aí a gente fez aquela de... Ah, não. A gente tem que voltar. E estamos voltando. Que bom. É, prometemos e estamos cumprindo. É, prometemos e estamos cumprindo. Apareceu uma oportunidade. E esse sábado e domingo. Estou com vontade de dar aquela ideia. É o seguinte. Enquanto a gente está aqui conversando, nós ficamos sabendo que a procura do nosso espetáculo é muito grande. Sim. E é só hoje e amanhã. Então já se fala num espetáculo extra amanhã. Amanhã mesmo. Não sabemos se isso vai acontecer. Tá, vocês estão pensando. Mas a gente já está sabendo... Hoje é às nove da noite? Hoje é às nove. Hoje é sábado às nove. E amanhã às sete. E amanhã às sete. De nove horas. Então se pintar um extra é amanhã. Depois. Depois. Às nove. Não sabemos ainda. Gente, vamos fazer um extra. Fiquem atentos. Fiquem atentos porque isso pode acontecer. Sim, eu já sei que está bombando mesmo. De alegria. De alegria total. E a gente vai onde o público está. Nossa. O público vindo, a gente faz. Bom, aconteceu aqui. Uma das nossas personagens que é feita pela Nádia Nardini chama-se Corina. Sim. Tá? Muito bem. Essas quatro mulheres são muito amigas, são muito ligadas. Elas têm histórias para contar e elas envelhecem, são desde crianças amigas, crianças amigas e envelhecem juntas e por aí vai. Acaba o espetáculo, vai invadindo o teatro, nos camarins, uma senhora linda, muito bem vestida, dizendo, eu sou a Corina, eu sou a Corina. Eu sou a Corina. Menina, alguém parou. Ela disse, senhora, a senhora não pode entrar aqui. E ela falou assim, avisa elas que a verdadeira Corina está aqui. E nós saímos, ela estava com o marido e ela disse, eu sou, o meu nome, tirou a identidade. Gente, que demais. Ela tem um segundo nome que eu não me lembro. Eu não estou lembrando o segundo nome. Maria Corina, Corina... Corina Maria. Maria, não sei. Mas ela era chamada de Corina. Ela fazia parte de um grupo de amigas maravilhosas. E as amigas, ela era uma das caçulas dessas amigas. Algumas delas já tinham ido embora e tal. E ela se identificou completamente com o espetáculo e ainda dizia, vocês escreveram isso para mim. Aqui tem pedaços de história da minha vida. Não é possível. E o nome dela era Corina. E uma outra coisa curiosa que nos surpreendeu positivamente é que a gente, quando começamos a estudar e a fazer esse espetáculo, a expectativa que a gente tinha é que o público era da nossa faixa etária. Sim, até o título, né? As meninas velhas. Meninos. O que a gente tem de público jovem. Muito mais jovem do que as senhoras e senhores. Impressionante. Foi uma surpresa muito agradável. E assim, a relação desse público jovem conosco é muito bonita também. É, porque é a que eu tenho, gente. A admiração que a gente tem por vocês duas. É um amor que a gente... Você em casa também, que é da minha geração. É uma admiração, um respeito, um amor tão grande por vocês duas. E sabe que eu fico feliz? Porque a gente admira um artista pela TV, né? A gente segue e conhece pessoalmente e vê que é aquilo que a gente imaginou. Gente, elas estavam ali fora, porque elas chegaram um pouquinho antes. Eu só olhando aqui que tem uma porta de vidro, a doçura delas conversando com todo mundo ali, o respeito. Demais. Realmente, a gente precisa destacar mesmo. É apaixonante. É apaixonante mesmo, viu? Parabéns. E essa identificação que a Corina teve, eu acho que é a maior moeda de troca para o artista em relação à arte, né? É verdade. É fazer quem está assistindo se identificar e sentir a alegria e a dor do personagem. É muito engraçada a peça, principalmente o primeiro bloco do espetáculo. É muito engraçada. Essas mulheres são completamente malucas, gente. É uma delícia. É ótimo. É uma delícia. E as coisas vão acontecendo. E é impossível você não se emocionar também. Ah, imagina. É impossível. Mas você sai do teatro leve, feliz e fagueiro. E a garotada que vê o nosso espetáculo volta trazendo amigos. Ai, que demais, gente. Mãe, traz a mãe, traz a tia. É muito engraçado. Não, mãe e pai já vamos comprar. Incrível. Mãe e pai já vem para o shopping aqui para a gente comprar. É. Vamos ver hoje à noite todo mundo junto. Teve uma muito engraçada, não me lembro mais em que teatro. Tem várias histórias. Mas normalmente as mulheres se manifestam e dizem... Porque nós somos iguais as vocês. Aqui, cinco amigas. Nós somos amigas da vida e tal. E tinha um casal, na faixa de uns 40 anos, não sei se você vai lembrar disso. E ele dizia assim, vou para trazer a minha turma do vôlei. É verdade, é verdade. E a mulher, porque a mulher dizia assim, vou trazer as minhas amigas. Porque eu tenho umas amigas que a cara desse espetáculo, ele dizia assim, vou trazer a minha turma do vôlei. E a mulher dizia, eu venho com você. Não, 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 você vem com as suas amigas, eu vou trazer os meus amigas. São os meninos velhos. Foi muito engraçado. E a gente estava falando também de todo mundo que teve que se reinventar nessa pandemia. É verdade, é verdade. Essas dificuldades que a galera que trabalha com teatro, que está atrás dos palcos, enfrentado mesmo. Barra muito pesada, a classe artística, o mundo foi afetado. A classe artística foi extremamente afetada. E teve um gostinho diferente para vocês voltar aos palcos pós pandemia? Eu, quando eu entrei num teatro depois de tanto tempo, que foi o Prudential, no Rio de Janeiro, eu falo disso, me emociona. Eu não entrei pelo palco, eu entrei pela plateia. Eu olhei a plateia, olhei o palco, botei a mão no palco e disse, obrigada, querido, estou de volta. Foi difícil. Foi uma emoção muito grande. Nós choramos no ensaio, estávamos no palco, estávamos no palco. Que delícia. Acho que isso vai nos emocionar para o resto da vida. Porque isso não pode acontecer nunca mais. A gente chora junto. Nunca mais. E o teatro é sempre, sempre o reflexo da sociedade que ele ocupa. Sempre. Ele é tão necessário, né, Barra? O sentimento e a essência da sociedade está ali. Com certeza. Ao vivo. Sim. Então, essa emoção, essa energia, essa postura, nos emociona, nos alimenta. É aquele espelho que muitas vezes é gostoso de assistir e às vezes também é amargo, mas é necessário, né? Mas é bom. Eu amo, com certeza. Muito bom. E o teatro tem essa característica, pelo fato de ele ser ao vivo, ele tem uma cumplicidade entre o palco e a plateia. Sim. E mesmo que isso não seja verbalizado, a plateia sabe que aquele momento é único. Ele jamais se repetirá. É como a água de rio. Passa. Então, é o momento único nosso. Que ninguém vai tirar. E é por isso que a gente ama fazer esse programa ao vivo, porque a gente sabe, claro que a gente não tem um retorno, como vocês têm da plateia do palco, mas a gente sabe que quem está aí em casa assistindo no sofá, na cozinha, também está recebendo essa energia que vocês estão dando. É uma delícia. Isso é demais. Só fazer um destaque, vou colocar para vocês aqui novamente o site, ó, teatrocolinas.com.br. Só vou mostrar aqui que estudantes, idosos e professores da rede pública, hoje é dia do professor. É verdade, é verdade. Essa profissão que a gente ama. É maravilhosa. Vocês pagam meia também, viu, gente? Então, vamos prestigiar essa peça linda, teatrocolinas.com.br. A partir de uma hora da tarde, pode voltar aqui. A partir de uma hora da tarde, a gente pode, então, vir aqui no Colinas Shopping para você comprar, prestigiar essas duas grandes atrizes. Tem mais duas também. Tem Sônia Nardini e Soninha de Paula, que estão junto conosco. Gente, é uma delícia. Hoje às nove, amanhã às sete. Eu sei que a gente é suspeita, mas eu juro que é legal. Eu tenho certeza. Como se acreditar? Meu amor, se você falar para comer pedra, a gente come. Vocês gostem desse poder com a gente, não tem? Ai, que loucura. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Obrigada por essa força, por essa colher de chá. Obrigada. Adorei isso aqui. Isso é novo, não é? É novo. Vocês estão estreando junto com a gente. É um espaço ótimo. Que lindo, que lindo, que lindo. E já já elas vão estar na Band Vale FM, 102,9, para você ouvir também, ouvir um pouquinho mais as minhas, tá bom? Obrigada, Band. Vamos comer, gente, que acabou o programa. Vamos comer. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigado pela companhia para vocês. Um beijo forte, viu? Até já, hein? Deus abençoe. Beijão. Até já. Tchau, tchau. Hoje é amanhã, hein, tá? Que lindo. Olha, tem aqui um pastelzinho de belê, que eu acho que vocês comem doce ou não. Vocês comem doce ou não? Tchau, tchau. A fazenda dentro da cidade. Aqualax, banheiras e spas de hidromassagem. Guaranita Cibal, sabor sem igual, produzido com água mineral.